Dá aquela alfinetada geralmente é algo sutil, uma indireta para alguém especial. Mas tem famosos que se empolgam e acabam alfinetando sem o mínimo pudor outros famosos na televisão e são essas presepadas que vamos ver no vídeo de hoje. Fala, nometistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele nometista que adora ver uma alfinetada ali na TV, já deixa o seu gostei aqui embaixo. E se você chegou agora nesse canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade e inscreva-se que rolam vídeos como esse com várias alfinetadas de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! Lulo Santos a gente sabe que é um cara polêmico e fala o que pensa, né? Até mesmo quando é elogiado ele faz questão de dar aquela indireta para seus desafetos na TV. A exigência do programa se deve a vocês e aos artistas. Eu não faço favor nenhum em vir aqui. Eu tenho um prazer explícito de estar aqui no seu programa, na sua presença. Tem uma porção de gente de mídia que não vai com a minha cara, que não gosta de mim e diz isso toda oportunidade que pode. Eu também não vou ficar discutindo com mídia e nem tenho espaço em mídia para fazer isso. Agora, também ao mesmo tempo não estou nem aí, porque eu sempre terei a sua embaixada, o seu carinho e aqui esse lugar para estar à vontade. Esse é o lugar onde eu quero estar. Cansei, moro! Em entrevista ao Porchat, Ronaldo Esper aproveitou para dar duas alfinetadas ao mesmo tempo em Fátima Bernardes. Ele debochou do ibope do programa e também das roupas da Fatinha. Aquela moça que concorre com a gente no Hoje em Dia e perde todo dia. Fátima Bernardes é mal vestida. Não é que ela seja mal vestida. Ela é muito professorinha primária, né? Sabe como é? Eu acho que ela nunca viu uma foto de um vestido de Dior. Acho que eu vou mandar para ela qualquer dia. Mesmo que eu esteja fantasiada totalmente, as pessoas vão saber que sou eu. Suzana Vieira não se importou em estar ao lado do Marcelo Tais e soltou o veneno para cima do falecido CQC de uma maneira bem Suzana Vieira de ser. Quando a pessoa de vocês, pessoas físicas, começaram a fazer o humor, foi um choque. Foi. Foi um choque. Eu sou culpado. Você é culpado. Eu tenho uma culpa por isso, Suzana. Eu tenho ódio do programa de vocês. Ódio de você com aquela sua turminha. A ex-turma dele. Bom, a ex-turma dele por quê? Eram pessoas covardes na medida em que pegavam famosos para ridicularizá-los. É, você... Quatro vezes daqueles idiotas que estão aí pela TV Globo. Pode falar, Suzana. Vê se eles são estrelas hoje. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. A apresentadora Nicole Lima, na época à frente do DF Alerta, da RedeTV, comemorava os seis anos do programa e aproveitou o ensejo para cutucar com vara curta as principais emissoras de TV. Fuja das trevas da ignorância. Só a informação pode te libertar da submissão. E como aqui não é Rede Globo, muito menos o SPT e o pior ainda a Record, eu tomo a liberdade de fazer a louca, de fazer a louca. Epa, escancará a real pra você. É, você viu aí que ela falou de várias emissoras e falou que a pior é a Record, né? Mas como o mundo dá voltas, veja só. Tempos depois, a Nicole foi pra onde? Sim, pra Record mesmo. Eu sou Nicole Lima e chego com tudo pra você começar o dia bem informado. Ó, eu conto com você, hein? Conto com você a partir de hoje, às seis e meia da manhã, aqui na Record TV Brasília. Um mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. A gente bem lembra que a Viviane Araújo e o Belo já foram casados por quase dez anos, né? Mas hoje em dia o Belo é casado com a Graciane Barbosa. Mas depois de ficar sabendo que Viviane Araújo apareceu cantando uma música do Belo, talvez pra provocá-la, Graciane não perdeu a oportunidade de alfinetar com gosto a ex do seu marido. Mas eu acho que ela tava curtindo. É uma fã, tá divulgando o trabalho do meu marido. Então a gente curte, pode vai lá, pode cantar, pode... Fique à vontade. Quanto mais gente cantar, mais sucesso pro Belo e eu acho que ele merece. A gente precisa ver o papo por trás das câmeras. O papo, meu! Numa entrevista ao Fantástico, a Xuxa disse que meses antes do Ayrton Senna partir, ela tava disposta a ir atrás dele, né? Dois anos depois que eles tinham terminado. E mesmo sabendo que ela tava namorando com a Adriane Galisteu na época. Aí a Adriane, que quase sempre evita falar sobre o assunto, aproveitou pra dar aquela alfinetada marota na Xuxa. É... eu vou te falar. Eu achei que ela foi deselegante. E acho que uma mulher que a vida inteira se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa, que ela começar a namorar e eu ir lá atrás do namorado dela. Você acha que ela realmente tem que... Quem sou eu pra duvidar? Talvez ela fosse. Tarde, né, amiga? Um pouco tarde. E eu sempre respeitei muito a relação das pessoas. E acho que não é nada bacana ela ter uma filha. Será que ela fala pra filha, corra atrás da pessoa que você quer, mesmo que ela seja casada, namorando? Não é um belo exemplo, né? Eu acho que não é. Acho que a gente tem que saber, entender, respeitar, saber os nossos limites e entender que a gente, às vezes, faz escolhas erradas na vida. A fila anda, catraca gira, sentiu saudade, vai pro final da fila. Agora é a vez da Xuxa, daquela indireta fulminante. Com o fim do Dance em Brasil, ela foi ao programa do Porchat, né? E falou lá que o Yud foi o melhor, mas que era humilde, diferente de certas pessoas. Não é daquele cara que sabia e ficou, sabe, eu sou bem, eu sou o melhor. Entende, não subiu a cabeça ali. Não, não. Sabe, é o contrário de outras pessoas que eu já vi que ganharam, que saiu falando um monte de coisa. Quem, por exemplo, Xuxa? Quem, por exemplo? Olha, eu tenho 30 anos de professora. Eu já vi muita gente que ganhou e saiu falando por aí. Eu não preciso dizer nomes. É, certamente ela se referia a Maite Pirajibe. Povo brasileiro, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Depois de uma partida contra o Bahia, Felipão deu sua opinião sobre a arbitragem, fazendo aquela mistura de deboche com indireta pro juiz, que marcou um pênalti lá contra o Palmeiras. Ele tava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão. De tanta vontade de dar o pênalti. Ah, que tesão pra dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Isso, Maria. Pronto. Tô satisfeito. Deve ter sido isso, o êxtase. Ele deve ter gozado. E ao cara, hein? A gente sabe que a Ana Maria sempre aparece aqui no canal quando o assunto é gafe, vergonha ali, esse tipo de coisa, né? Mas dessa vez ela perdeu um pouquinho a paciência e deu aquela indireta, bem direta na sua produção. E aí pegou a receita com essas quantidades do prato e ela falou, não, é a massa da mandioca que é antes da farinha. Você rala e espreme pra tirar. Gente, cadê aquele negócio que eu pedi pra deixar aqui, que é o ralador fino. O lado fino do ralador. Aquela reunião que a gente fez ontem não valeu de nada. Aquela conversa toda. Tudo que a gente conversou ontem, tudo. E aí assim, rala no lado fino da mandioca mesmo. Não esqueceu, não. O jornalista Bruno Sacaué era o novo contratado da Record pro programa Correio Manhã. Mas quem teve a missão de apresentá-lo ao vivo foi seu então rival, Samuca Duarte. E aí o que não faltou foi a alfinetada pra tudo que é lado causando aquele climão. Então a gente vai dar a cara a um programa que já tem a sua própria presença. Eu olhando pra você, eu me lembro quando teve um debate na Universidade Federal, todo mundo lá, todo mundo contra mim. Foi um pau grande, mas todos que ficaram contra mim, contra a empresa, todos caíram. Por isso que eu digo sempre, olha, eu sempre falei, não é bom você nunca, eu nunca usei desse pedido, falar mal de companheiros, falar mal de empresa, porque um dia eu falando mal de um companheiro de televisão, um dia eu posso estar do lado dele. um dia eu posso estar naquela empresa que eu já falei mal, um dia eu posso estar ao lado daquele companheiro que eu falei mal. Vale bem ou vale mal, mas saí de mim. E você se lembra de mais alguma alfinetada de sua voz na televisão? Deixe aqui seu comentário, escreve assim que faltou o momento X, ou então deixe o link aqui, quem sabe pode rolar no próximo vídeo dessa série. Se você curtiu, compartilha com a galera, deixe seu gostei, seu comentário também aí embaixo, sua opinião do vídeo. E eu vou deixar aqui ao lado mais vídeos dessa série maravilhosa de alfinetadas para você clicar aqui e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui, e foi! Valeu!